Uma equipe do SAMU esteve na rua Cristóvão Colombo, no bairro Aeroporto, em Pato Branco, por volta das 12h19min desta segunda-feira, para atender a condutora desta moto, que sofreu ferimentos após se envolverem em um acidente. O outro veículo é uma estrada. O automóvel não estava mais no local, apenas o motorista para acompanhar o socorro. A mulher sofreu ferimentos leves e foi encaminhada à UPA para atendimento médico.